Não pode mais ficar usando pistolinha, revolvinho aí, porque a bandidagem tá sempre extremamente armada, né? E hoje, no aniversário do 5º Batalhão da Polícia Militar, o pessoal ganhou um baita de um presente do Exército. É... 16 fuzis! Agora o bicho vai pegar! Enche a tela. A entrega dos fuzis serviu pra coroar a solenidade dos 53 anos do 5º Batalhão da Polícia Militar. As 16 armas de grosso calibre foram repassadas à corporação pelo Exército. 14 vão ficar no próprio 5º BPM e as outras duas vão ser enviadas pra 4ª Companhia Independente. Os fuzis vão ser usados pelos policiais do choque da Rotam em operações especiais contra quadrilhas fortemente armadas. Os PMs vão precisar passar por um treinamento pra portar as novas armas. Além da entrega do armamento, a solenidade comemorativa contou com homenagens a diversos policiais, entre eles o cabo Ricardo Cardoso, morto durante um afogamento no rio Paranapaneme, em Alvorada do Sul. O corpo do policial foi localizado pelos bombeiros na quarta-feira e sepultado na quinta, no cemitério de Açaí, sob forte comoção. A solenidade também distribuiu medalhas de honra a policiais que se destacaram na corporação ao longo dos últimos anos. O Major Walter, que tem 30 anos de PM, está entre os homenageados. A homenagem da medalha para um militar é uma honraria, é um coroamento da carreira. E eu que servi nessa unidade aqui por 10 anos, no serviço de inteligência, hoje com 30 anos de trabalho, é o coroamento e quase que um adeus à Polícia Militar, porque eu estou prestes a me aposentar. O comandante do 5º Batalhão, Major Nelson Vila, também fez questão de ressaltar a importância dos trabalhos prestados por todo o efetivo ao longo de todos esses anos. Quantas vidas preservadas, quantas crises bem administradas, quantas rebeliões prisionais controladas, quantas pessoas ajudadas, quantos amigos conquistados. Não é errado dizer que, em certa medida, a história do 5º Batalhão se confunde com a história da própria cidade de Londrina. É, 7h15, agora com esse armamento pesado aí, a polícia fica mais, né, em condições de igualdade, porque bandido arruma arma de fabricação exclusiva. É, consegue coisa que vem lá dos estates que você não acha aqui para comprar, mas eles dão um jeito de conseguir, tá? 7h15, agora...